Não tem ali se tua doida, rapaz! Tá doido? É, tá bom demais. Não, vai acabar com a gente. Não, vai acabar com a gente. Tá bom demais! Deixa eu morrer com a gente. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vamos lá. Se inscreva. 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 Se inscreva.